O Senhor de São João Morrerão quatro mineiros Vem lá, vem lá, companheiro Vem lá, vem lá, morreram eu Trago a cabeça aberta E sangue de camarada Vem lá, vem lá, companheiro Vem lá, vem lá, como venho Vem Santa Bárbara, Mãe Lita Padroeira dos Mireiros Vem lá, vem lá, companheiro Vem lá, vem lá, como venho Vem Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Total memory Feliz Padre, o sol vai ser do canteiro, em causa e em caso, sem licença de ninguém. Eu ouvi um parcerinho, aos quatro da madrugada, cantando lindas cantigas, à volta das tua amada. Por ouvir cantar o melo, sua amada chorou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou. Este limoeiro dá-lhe sombra, ouve-me as prédios e os damejos. Ai, amor, o que eu daria, para te ver a mercejo o meu? Veio no quintal de limoeiros, junto ao canteiro da Orgula, Que eu dará limões do mar inteiro, e a troca rei-me todas as manhãs. E a troca rei-me todas as manhãs. Isto é, se não chover primeiro, junto ao canteiro da Orgula, Veio no quintal de limoeiros, junto ao canteiro da Orgula, Veio no quintal de limoeiros, Adeus, ó casas branquinhas, ruas trechinhas, pintais e hortas. Adeus, ó filha, os pais filhos, adeus, aos ninhos, que são jovens mortas. Adeus, ó filha, a rosar, e adeus, ó paz, que nunca esqueço. É pequena demais, destruem o estáio, que é um progresso. Fica no minho memória, passou a história, já nasceu. Porém, quanto eu te ver, não te vou esquecer. Aldeia da Lua Amém. 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 Amém.